Agora a segunda questão, né, que essas pessoas que me perguntam, ai Suzy, vale a pena fazer viagem pra fora, né, de pesquisa e tudo, aí logo que elas me perguntam isso, a gente conversa um pouco e geralmente elas falam, e é preciso comprar muita amostra? Né, e amostra quando eu falo é o que? Peça original, que são as roupas, né, será que eu preciso comprar? Olha gente, realmente isso é muito relativo, só que assim, eu acho que é importante comprar alguma coisa, mas você tem que saber escolher o que você vai comprar, né, porque o que que acontece? Quais são os objetivos que te direcionam pra comprar uma peça original? Primeiro, quando é um detalhe de modelagem, ou um acabamento, uma costura que vai ser difícil você explicar pra modelista, né, ou pro piloteiro, porque tem peças originais que eu comprava e que a modelista tinha que desmanchar a peça original pra ela entender como é que foi feito aquele efeito, né, teve acabamentos que eles tiveram que desmanchar e ver realmente como é que foi costurado, quantas vezes foi dobrado, tudo aquilo pra eles entenderem, e que só tirar foto ali não ia resolver, entendeu? Então você tem que conseguir analisar e adequar isso à capacidade dos seus colaboradores, né, da infra que você tem de mão de obra. Então realmente, às vezes, um detalhe de modelagem mais complexo, ou um efeito que você já tentou outras vezes e você vê que nunca dá certo por foto, compra uma original e leva, tá? É, mesma coisa, pra algum tipo de costura diferente, algum acabamento diferente, vale a pena por conta disso. Tem que ser caríssimo? Não, porque assim, quando é uma tendência que tá muito forte, lá fora, desde as marcas top até aquelas marcas super de fast fashion, todo mundo faz. Então você consegue comprar um preço mais acessível também, né? E aí tem muita gente também que compra, consegue comprar uma quantidade de aviamentos, ou encomendar certos aviamentos importados, então compre a amostra, a peça original, quando ela tem um aviamento, ou quando ela tem um tecido específico que você quer, procurar aquele tipo de tecido. Então não adianta tirar foto por foto, seu representante não vai conseguir te ajudar. Agora, se você tem a peça e que você acha aquele tecido muito bacana, com aquele caimento muito legal, você compra uma amostra e aí traz pro Brasil e começa a mostrar pros representantes e tudo, porque se realmente é uma coisa que vai pegar, com certeza alguma importadora de tecido ou alguma malharia vai fabricar, vai trazer esse tecido e você vai conseguir achar. Só que fica só na memória, ah, eu acho que era assim, eu lembro que era assim ter só foto? Não, se realmente é um tecido que você acredita e que vai dar certo na coleção, você traz. Se é um aviamento também que você quer procurar igual ou muito similar, traz, tá? Aí outro ponto que eu acho assim muito importante enfatizar pra vocês, por que que é bom comprar algumas peças originais? Porque eu vejo que tem muita gente que volta dessas viagens com mais de mil fotos, porque hoje em dia tá muito fácil, muito simples, né? Mas o que que acontece? Eles, essas pessoas voltam com essa tonelada, esse container de fotos e não aproveitam nem 10%. Por quê? Quando você só tira foto, você tem que chegar no Brasil de volta e você tem que separar, organizar, decidir modelos que realmente vão ser feitos e geralmente essas pessoas que trazem uma tonelada de fotos, elas não imprimem também, né? Elas querem ficar só ali tentando economizar e só ficam ali no virtual, no virtual, no virtual. Só que aí, gente, pra que que você foi, investiu numa viagem internacional de pesquisa, de confirmação de tendência e chega lá, você fica querendo ser muquirana, não querendo comprar uma peça de amostra, sendo que é importante, mas quer tentar resolver por foto de qualquer maneira. e aí, tudo bem, ficou nessa pegada das fotos, aí volta com mais de mil fotos no celular, não descarrega essas fotos, não organiza, elas vão se perdendo, vai passando tempo e aí, assim, é você tentando se enganar, né? É o que eu vejo, assim, e fico... Eu não falo tão diretamente pras pessoas porque tem muitas que não me dão essa brecha e nem me perguntam sobre isso, né? Mas eu falo, gente, aí você volta com mais de mil fotos, você investiu na viagem e tudo e você fica querendo ser muquirana. E qual que é o objetivo? O objetivo não é fazer uma coleção bonita, comercial, que venda? E aí, chega lá na fonte de onde tudo vai fluir pra sua coleção conseguir sair bonita, comercial e vender bem. Você segura tudo isso, tenta economizar lá no começo e isso tudo influenciar na coleção, né? Não adianta você ter mil fotos, mil e quinhentas fotos de viagem se você não aproveita aquelas fotos bem aproveitadas, né? Se você, pelo menos, não seleciona... Não tô falando pra você imprimir mil fotos, né? Mas, assim, dentro daquilo, quando você volta de viagem, você já vai separando. Ah, não, isso aqui eu tirei foto, mas não serve, então já joga fora tudo que você acha que foi viagem, né? Tipo, nossa, viajei quando eu tava tirando essa foto. Já joga fora, depois já começa a separar. Isso aqui, ó, são os modelos que são legais. Já separa tudo, divide por blusa, vestido, camisa, parte de baixo, calça, saia. Tem certas coisas que são realmente detalhes de modelagem que você não conseguiu, não quis ou não conseguiu comprar a original. Mas, nossa, esses detalhes de modelagem aqui são importantes. Já separa numa outra pasta. E aí vai imprimindo algumas coisas que são importantes, né? Porque, assim, o que eu vejo hoje em dia também... Ah, não, tudo bem, passa essa foto pro WhatsApp pra modelista. É, o lado bom é que quando você recebe a foto pelo celular, você consegue dar zoom, você consegue ver melhor e tal. Mas, mesmo assim, gente, tem coisa que não adianta. Você tem que imprimir, você tem que grampear na ficha técnica, ou você tem que imprimir, você tem que colar ali no seu mural. Porque, se não, toda essa informação se perde dentro do seu celular. O tempo passa super rápido. Quando você piscou, já passou um mês, dois, três. E tudo aquilo ali vai se confundindo com mais pesquisa que você vai fazendo no Instagram, no Pinterest, né? Nos sites das lojas e tudo. E, no final, é muito tempo investido pra pouco resultado. Eu, às vezes, eu tenho a sensação de que as pessoas vão e tiram muita foto por desencargo de consciência. Só pra parecer, pra ela sentir menos culpa. Tipo, eu fui e trabalhei muito. Mas não adianta você trabalhar muito se aquilo ali não resulta em produtos muito bons. Se todas as ideias ótimas que você teve ali, que você tirou de referência, se elas não se transformam em peças, em detalhes bonitos pra sua coleção, tá? Então, é isso. Eu não tô falando pra você deixar um rim na viagem e comprar um monte de original, de peça original. Não é isso. Mas você tem que saber muito bem dosar. Até onde você economiza e até onde vale a pena você realmente comprar uma peça, né? Porque, se você vai lá, gastou já um dinheirão pra investir numa viagem. E você quer resolver tudo ele por foto. Aí você volta, o modelista não consegue fazer o efeito necessário, né? Fazer aquele detalhe de modelagem que é o que seria o da tendência. Não adiantou nada, né? Foi à toa. Tá? Então, pense sobre isso. E o terceiro motivo pra comprar peça em viagem é o quê? Pra você trazer amostras das proporções novas. Eu vou dar um exemplo bem assim, da vida real mesmo. Por exemplo, calça pantacur. Calça pantacur, quando começou a pegar, ela era um pouco mais curta. Mais ou menos uns quatro dedos abaixo do joelho. Ali era o comprimento das pantacur. Só que agora, elas alongaram. E elas estão ali na altura do tornozelo. Certo? Só que, tem muita gente que, ai, viaja, né? Toda coleção viaja, tudo. Ah, não. Continua pantacur. Continua pantacur. Só que a pantacur dessas pessoas que não se atentam às proporções e tudo mais, vai ficando antigo. Vai ficando passado. Porque tá todo mundo agora no comprimento novo. E só você tá no comprimento velho. Tá? Pantacur é uma coisa que é muito na cara. É muito óbvia. Mas, por exemplo, calça colochá, cintura alta. Prove, né? Prova várias. Vê qual é realmente a altura da cintura. É cintura alta? É ultra alta? É bem alta? Shape de blusa? Ah, não. Estão mais soltinhos. Agora, pro verão, eu vi muito a manga morcego. Como é que são essas mangas morcego? Prova. Se você não tem condições de comprar, então você prova, você tira foto no corpo pra tentar mostrar o máximo caimento pro seu modelista depois. Agora, se você tem condições, você escolhe uma. Não precisa comprar um monte da mesma modelagem. Você escolhe uma que é a que caiu melhor e leva. Porque daquilo, aquela base, você vai fazer todas as variações em cima. Entendeu? Então, esse seria o terceiro motivo do porquê que eu acho válido e importante comprar peça original em viagem. De uma maneira consciente e de uma maneira que realmente você vai aproveitar e vai usar e aquilo vai retornar em resultado pra você. Eu tenho alguns clientes de pronta entrega que eles viajam praticamente todo mês. E é uma coisa insana, né? Tenho clientes meus e tenho pessoas, assim, que eu converso, que são donos de confecção pronta entrega e que viajam muitas vezes durante a estação. E realmente eu acho uma... Isso eu acho já uma perda de tempo. Não é um custo-benefício legal. Eu acho que, assim, pro inverno, uma viagem bem feita tá de ótimo, né? Tá maravilhoso. E pro verão, uma viagem ou no máximo duas também já tá mais do que suficiente. Tá, gente? Então, é melhor você fazer menos viagens. Mas quando você faz, você fazer realmente de uma maneira produtiva, né? E o que que eu quero dar de toque pra vocês pra conseguirem fazer uma viagem realmente produtiva? Vá com a mente aberta. Vá com a cabeça limpa. Tire os pré-conceitos que você tem. Então, tanto há. De repente, tendências que você não gostou muito, mas tenta ir com a mente aberta pra você ver com outros olhos essas tendências. E também quando é uma tendência que já teve em outras estações que você já tentou fazer e não teve um resultado de vendas legal. Às vezes, não teve um resultado de vendas legal porque o seu público ainda não tava preparado. E, às vezes, quando a tendência volta pela segunda ou pela terceira vez, que é o que aconteceu com a calça pantacur, ela vai tendo uma aceitação cada vez melhor do mercado em geral. E aí, quando você coloca ela na segunda ou na terceira coleção consecutiva, você começa a ter bons resultados, né? Eu tenho exemplos de clientes meus que a primeira pantacur que foi feita, realmente o timing era muito cedo. O cliente dele não conseguiu assimilar essa modelagem nova. Não foi bem nas vendas. Mas como ele continuou, nós continuamos vendo que pantacur cada vez mais continuava. Então, a gente nunca desistiu de colocar ela na coleção. Mas de uma maneira mais comedida, né? E quando os clientes deles estavam preparados e começaram a aceitar essa modelagem, aí fluiu. E aí ele fez repetição dos cortes e tudo e vendeu muito, muito bem. Mas, realmente, demorou mais ou menos duas coleções pra ele conseguir que o público percebe, né? Que o cliente dele assimilasse aquela modelagem. Então, vá pras viagens de pesquisa com a mente aberta, sem os pré-conceitos, sempre com aquela curiosidade, principalmente pras pessoas que já trabalham há muito tempo nesse ramo e que já viajaram muito. Chega uma hora que cansa, chega uma hora que fala, Nossa, é mais do mesmo, porque apesar de cada vez mais a moda tá mais rápida e ter as fast fashions e tá tudo cada vez... Ai, novidade toda hora. Ao mesmo tempo que a gente tem essa velocidade insana, por outro lado, as tendências tem várias que se prolongam de coleção pra coleção, de estação pra estação, né? Vai virando uma continuidade. Não é que do verão pro inverno muda tudo e é tudo diferente. Por exemplo, tendência da alfaiataria tá se prolongando. Aí dentro dela, calça pantacur, dentro dela, os detalhes de clochar. Então, tudo isso são coisas assim que vão se prolongando ali, né? Durante as estações. E aí as pessoas que tem que fazer muita novidade e viajam com mais frequência, elas ficam meio cansadas. Ficam meio, Ai, nossa, mais do mesmo, não tô vendo novidade nenhuma. Mas não é que não existe novidade. É que você já tá indo com uma... É... Você já tá indo cansado. Você já tá indo, assim, sem vontade de tentar enxergar as coisas de uma maneira diferente, né? Então, tente sempre manter essa curiosidade, manter o frescor daquela empolgação de primeira viagem, né? É isso que vai te manter, assim, vivo e sensível pra pequenas diferenças, pequenas evoluções, né? Isso tudo é muito interessante, tá? Então, vá empolgado pra uma viagem de pesquisa. Vá feliz, vá de coração aberto e com muita sede, né? Nessas viagens é muito bom você ver não só modelos em modelagem, tecido, mas você vai ter ideia de vitrine, você vai ter ideia de montagem de look, você vai ter ideia de combinação de cor. O pessoal lá fora trabalha muito bem o VM, trabalha muito bem as vitrines. Então, você já tem ideia, assim, de, de repente, como fazer o visual do seu manequim, né? Se você trabalha com loja física, se tem vitrine, como fazer, de repente, uma combinação de cor legal ou pra estampa ou pra look, que acessórios usar, né? De repente, nessas viagens, vale muito a pena você passar naquelas fast fashion bem baratinhas, aí você vê, nossa, pochete, tá usando muito, vai pegar, tem tudo a ver com a minha marca e eu vou usar pra dar um complemento na minha vitrine. Então, você vai lá naquelas fast fashion, compra lá algumas pochetes, compra alguns acessórios que saem realmente muito mais barato do que comprar aqui no Brasil. Então, é esse tipo de coisa. Você tem que ir pra pesquisar como um todo, pra fechar a sua coleção ali, essa etapa inicial, como um todo, com um olhar novo, tá? As duas últimas questões que eu quero colocar pra vocês também são o quê? Não vá sempre nos mesmos lugares, né? Mesmo que você não consiga colocar ali no seu roteiro um país ou uma cidade diferente, mas dentro de onde você sempre costuma ir, por exemplo, eu sempre vou pra Londres. Mas, além de você fazer as ruas e as lojas que todo mundo faz, tenta sempre ir pra uma rua que você não costuma ir, pra um bairro que você não costuma ir, pra tentar descobrir alguma coisa diferente, pra alguma feira que você não costuma ir, porque é importante pra você enriquecer a sua coleção nessa parte de detalhes, nessa parte das coisas menores, mas não menos importantes, tá? E a segunda coisa que eu queria comentar com vocês é o quê? Pelo que vocês ouviram nesse vídeo inteiro, vocês já devem ter deduzido que a minha resposta para é realmente importante fazer viagem de pesquisa? A minha resposta, agora no final desse vídeo, é sim, eu acho importante. Mas se você não tem condições de fazer viagem de pesquisa pra fora, não é impossível você desenvolver uma coleção sem a viagem de pesquisa. Mas se você tem condições de fazer uma viagem de pesquisa, eu acho que é um ótimo investimento, é um dinheiro muito bem investido e que vai resultar numa coleção, né? Num desenvolvimento muito mais redondo, muito mais rico. Por quê também? Tem muita gente que fala, ah não, hoje em dia é só olhar tudo pela internet. Você vê ali na internet, tá tudo resolvido e pronto. Só que o que você ganha ali na viagem é o quê? É o clima, é a vibe, são esses novos olhares. O grande risco de pesquisar sempre só pela internet é o quê? Você fica, você perde o feeling do que realmente está muito forte lá fora ou não. Porque quando você começa, por exemplo, a pesquisar camisa e você vai olhando ali camisa e tudo, eles vão te mostrando cada vez mais camisa, né? E às vezes camisa não é o item que está mais forte, mas como você focou naquilo e começa a parecer pra você só aquilo, você fica com aquela falsa sensação de que a camisa está super forte, não é. Entendeu? Então você tem que, se você não é muito bem treinado pra conseguir, desde a etapa de desfile, ir analisando essas tendências, ir apurando o olhar, ir afinando ali sua pesquisa, ir peneirando, peneirando, e depois pesquisar na internet e conseguir realmente captar o que está forte e o que não está, se você não tem muita experiência nessa coisa de pesquisar, selecionar, fazer uma peneirada, depois pesquisar mais um pouco, medir a proporção das coisas, você acaba indo por um caminho um pouco errado, né? Porque a internet é isso que eu te falei, ela vai te mostrando cada vez mais coisas em cima do que você pesquisa. Então se você foca numa coisa ali, só aparece aquilo ali, você acha que aquilo ali está bombando lá fora, mas às vezes não é. E quando você vai lá para um lugar mesmo, aquela cidade específica da Europa, aquela cidade específica dos Estados Unidos, você sente na pele, porque você vê na rua, você vê nas lojas, nas vitrines, as pessoas usando ou não. Então a viagem é muito para esse feeling também. A internet, nesse aspecto, ela mata esse feeling, ela não te dá esse feeling do que que realmente está pegando. Por isso que eu acho muito importante. Igual eu falei, não é impossível você desenvolver uma coleção sem viajar para fora, né? Mas se você tem condições, não deixe de investir, porque vale muito a pena sim, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se vocês têm alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, algum questionamento, deixe aqui nos comentários, que eu sempre respondo. e eu vejo vocês na semana que vem. Beijos, tchau, tchau!